Selamat Jaran. Cerca de 13 mil anos atrás, seus ancestrais chegaram a este planeta. Como todos os novos colonos, primeiramente se fixaram naquele que foi conhecido como o continente perdido de Muror, Lemúria, e ao mesmo tempo, também fazendo seus assentamentos em Agartha, Terra Interior. Estes primeiros passos, foram subsequentes à primeira colônia destruída, conhecida como Iborna, uma terra situada na região polar norte, colonizada, cerca de 2 milhões de anos atrás. Estes colonos acabaram indo para Marte, estabelecendo-se, em suas terras interiores, há cerca de 1 milhão de anos atrás, usando as terras marcianas como uma estação de passagem, na evacuação com êxito, para sistemas solares mais seguros, e controlados pela Federação Galáctica em Lira, e Centauro. Um plano semelhante, foi copiado pela Atlantis, e os seus aliados, quando se mudaram de Gaia, para Ágina, em Centauro, há cerca de 13 mil anos atrás. Após esta migração em massa, os Céus nos incumbiram de prestar assistência, e interferir, apenas, quando fosse necessário, quando seu planeta, Gaia, foi temporariamente entregue aos Anunnaki, grupo governante, remanescente de Atlântida, para governarem por um período, até uma data definida, uma vez que os Céus desejavam prepará-los para seus futuros papéis nesta galáxia. Este breve resumo da história deste sistema, é necessário para que possam melhor compreender onde vocês estão situados agora, na linha do tempo criada, com tanta precisão pelos Céus. Datas históricas são definidas pela Federação Galáctica, em relação ao grande ano de 26.250 anos terrestre de aproximadamente 360, cinco dias. Este calendário foi entregue a um número de povos, antigos, como os Maias, civilizações egípcias, e tibitanas, há quase oito mil anos, por seu autor Anunnaki, conhecido, por exemplo, no Egito, como o Deus, Tauti, quando, este, e o número de calendários foram feitos sob decreto sagrado. Resultantes destas ações, constantemente, estamos observando, de forma a corrigir estes calendários pouco antes de nosso pouso. Realmente são documentos muito precisos, pois são baseados nos movimentos de estrelas, tais como as Pleiades, e planetas, como Vênus, e Marte. Cada um desses objetos, possui órbitas que podem ser medidas para calcular um conjunto anual de datas, que refletem as energias recolhidas, a partir de uma série constante de mudanças de conjuntos geométricos, que podem ser usados para traçar momentos chaves na vida e épocas das sociedades. É necessário ver esta galáxia como um emissor de energias, que podem ser recolhidas por aqueles que compreendem o significado desses cálculos geométricos. Os Anunnaki, mais tarde, inseriram um número de sua espécie para confundir essas datas, e assim, alterar a história para seus conselhos, assim que os desejassem. Dessa forma, estes antigos calendários, ainda são pouco precisos pela falta da capacidade de refletir suas destinações originais, estabelecidas pelos Guardiões do Tempo. Nosso desejo é restaurar esses calendários e apresentá-los ao Guardião do Tempo dos Agartianos, de uma forma altamente precisa. Somente Agarta manteve as muitas tradições utilizadas pela primeira vez na alegria sagrada pelos Lemurianos. Conhecerão seus antepassados quando finalmente pousarmos. Antes deste grande evento, estaremos a lidar e contá-los a história de Lemúria, Muror. Quando observarem em detalhes sua língua e costumes, verão claramente como os Anunnaki os dividiram e como os Atlantes reduziram a consciência e alteraram seus RNAs, DNAs. O Tempo Sagrado para uma reunião espetacular das humanidades da superfície e da Terra interior está assinando. E assim, com esta história, iniciamos os vestígios de uma missão de abertura de primeiro contato, cerca de dois meio décadas atrás. Inicialmente, os primeiros passos foram dados, sem saber, como os Anunnaki, e seus asseclas interferiram em muitos de seus projetos. Isso nos levou, a procurar ajuda, de quem tão gentilmente desejava ajudar nossa causa sagrada. Estamos agora na fase final de preparação de eventos, que quando se manifestarem, transformarão para sempre seu mundo. Os asseclas do seu mundo, a cabala escura, estão num ponto sem retorno. Um grande grupo mundial de oponentes estão preparados para desalojá-los do poder. Além disso, esta cabala atualmente carece de recursos para continuar. Tendo isso em conta, agora o tempo se aproxima, quando uma série de anúncios necessários serão tornados públicos, quando nós, em seu nome, seremos capazes de marcar uma série de ações. Nossa crença é que seus aliados possam avançar, e transformar esta presente escuridão em luz. Isso requer que vocês juntem-se a nós, usando seus focos interiores para visualizarem a realidade que juntos todos somos capazes de se manifestar. Gosho Bashem. Em siriano, ação, por todos. Bençãos. Somos seus mestres ascensos. Enquanto esperam frustrados pelo dia em que suas bençãos chegarão, temos algumas notas sobre este assunto. Após a queda dos Anunnaki, em meados da década de 1990, seus ex-servos, tão dedicados a seus planos nefastos, se recusaram a recuar, e permitir o surgimento de uma nova era, sob o controle de uma série de sociedades secretas, sagradas, e muitas antigas famílias. Este desafio aos céus, estendeu-se por uma década, até quando seus regimes covardes começaram a falhar, e em meados da década seguinte, nossos abençoados associados começaram a superá-los. Estas falhas sinalizaram para a luz, que o seu tempo de uma rápida ascensão, finalmente tinha chegado. Foi, então, quando decidimos forçar algumas questões chaves com os nossos aliados, que foram capazes de obter uma data preliminar, para várias entregas. No momento, estas estratégias estão se operando, de forma que, meus queridos, esperamos que estas datas sejam cumpridas. Nestas circunstâncias, asseguramos o início das entregas para muito em breve. Em primeiro lugar, devemos lembrar da razão dessas enormes quantidades de fundos serem criadas. Nosso amado Mestre Saint-Germain, desejava para, neste momento, presentear seus fundos escolhidos com uma quantidade de fundos, suficientes para redirecionar a forma de como a riqueza neste reino fosse redistribuída. Assim, de início foi necessário alterar a forma de como este grupo insensível de autócratas hediondos, a cabala escura, fosse redirecionado. A armadilha, seria um novo sistema monetário e bancário, capaz de ser conduzido em poucos séculos para ser preparado para a armadilha perfeita, a ascensão do sistema bancário fracionário. O ponto onde essa armadilha estava pronta para ser liberada, primeiramente foi alcançado no início deste milênio, e em seguida, novamente, uma ou um meio década mais tarde. O segundo ponto foi muito mais vantajoso, sendo preparado, agora, enquanto falamos, quando o ponto final deste plano celestial, está para ser lançado e que resultará na derrota completa dessas almas tão equivocadas e mal direcionadas. Muitas vezes, na estranha história deste reino superfície, nossos aliados foram frequentemente ignorados ou descontados por aqueles no poder. Seu santo, o conde de Saint-Germain, sabe disso, e habilmente criou, um cenário abençoado, que apesar de seu longo prazo de mais de dois meios séculos, atualmente é capaz de obter os resultados desejados. Quando, em breve, receberem suas bênçãos, alegrem-se, e com grande dedicação, realizem seus planos sagrados, de transformar este reino, para melhor. Estejam também cientes de que seus aliados estão totalmente preparados para proteger e ajudá-los em seus numerosos esforços abençoados. Este reino estará unido com nossos primos da Terra Interior. Juntos, iremos alterar este reino e este sistema solar para o bem da humanidade e dos decretos promulgados pelos Céus e para Gaia sorrir para todos nós. Mantenham o foco e sejam positivos sobre os acontecimentos. O futuro da humanidade de Gaia está prestes a começar. Hoje, continuamos com nossas mensagens semanais dirigidas a vocês. Uma grande mudança neste mundo de superfície e está garantida para ocorrer em breve. A cabala escura está nas últimas. No âmbito deste processo, uma série de acordos especiais estão em vigor, que nos colocaram numa posição favorável, para executar a última série de operações, cujos resultados serão conhecidos, na medida em que acontecerem. O próximo período que se a vizinha será mais alegre. Saibam, meus queridos, que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos Céus são realmente suas. Que assim seja. Selamat Gajum. Selamat Jah. Siriano, para ser um. E estejam em alegria.